No ritmo quente No ritmo quente você vai dançar Preste atenção que eu vou lhe ensinar Veja um passinho, dois pra lá e pra cá É boi bumbá No ritmo quente você vai dançar Preste atenção que eu vou lhe ensinar Veja um passinho, dois pra lá e pra cá É boi bumbá Vim do norte, vem trazer Alegria de viver Quero só você, é muita emoção Juntos vamos nós Em uma só voz, canta pra você Vim do norte, vem trazer Alegria de viver Quero só você, é muita emoção Juntos vamos nós Em uma só voz, canta pra você Dança para frente e gira Remexe para trás e delira Erra os braços para cima Dança para frente e gira Remexe para trás e delira Erra os braços para cima No ritmo quente você vai dançar Preste atenção que eu vou lhe ensinar Veja um passinho, dois pra lá e pra cá É boi bumbá No ritmo quente você vai dançar Preste atenção que eu vou lhe ensinar Veja um passinho, dois pra lá e pra cá É boi bumbá Vim do norte, vem trazer Alegria de viver Quero só você, é muita emoção Juntos vamos nós Em uma só voz, canta pra você Vim do norte, vem trazer Alegria de viver Quero só você, é muita emoção Juntos vamos nós Em uma só voz, canta pra você Dança para frente e gira Remexe para trás e delira Erra os braços para cima Dança para frente e gira Remexe para trás e delira Erra os braços para cima Dança para frente e gira Remexe para trás e delira Erra os braços para cima Dança para frente e gira Remexe para trás, melira Perde os braços para cima Dança para frente e gira Remexe para trás, melira Perde os braços para cima Dança para frente e gira Remexe para trás, melira Perde os braços para cima Valeu! Obrigado Manaus! Muito obrigado! Obrigado por esse tempo que é o Teatro Amazonas Que a gente tem que preservar a vida inteira O Amazonas é grande e é diferente do mundo inteiro Obrigado Manaus! Muito obrigado! Obrigado!